Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é perfeita para qualquer estação Mas para esse friozinho do inverno, hum, é incrível Para isso nós vamos precisar de 2 litros de água Vamos adicionar em uma panela E depois vamos adicionar 5 unidades de batatinha picada As batatinhas que eu utilizei são pequenas e totalizaram 600 gramas Vamos deixar cozinhar bem E em uma panela nós vamos adicionar 1 colher de sopa de manteiga 1 unidade de calabresa picada em cubinhos E vamos deixar ela fritar bem Enquanto a calabresa frita, nós vamos enrolar 3 folhas de couve E vamos cortar bem fininho E já quero aproveitar e mandar um beijão para os nossos seguidores do Piauí Do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul Que estão sempre nos acompanhando aqui Um beijão especial para vocês, pessoal Agora que já está bem fritinha a nossa calabresa Nós vamos adicionar 4 dentes de alho bem trituradinho Conta aí para mim nos comentários qual é a sua estação preferida Eu particularmente amo o inverno Vamos deixar o alho refogar bem E depois vamos adicionar 1 cebola média picadinha E deixar ela murchar Feito isso, vamos adicionar 1 colher de chá de açafrão 1 colher de chá de pimenta do reino Depois vamos adicionar a couve picadinha E 1 1⁄2 unidade de cenoura ralada Vamos misturar tudo muito bem Para que o tempero pegue em todos os ingredientes E depois vamos deixar refogando Enquanto isso, nós vamos pegar a nossa batatinha Que já está cozida E vamos adicionar com a água e tudo no liquidificador Vamos adicionar também 1 lata de milho Eu escorri a água E vamos bater tudo muito bem Por aproximadamente uns 3 minutinhos Conforme você for batendo Você vai notar que esse creme vai começar a engrossar A couve já vai ter refogado Então nós vamos adicionar Todo o nosso creme do liquidificador na panela Vamos misturar E esperar ele levantar fervura E enquanto levanta fervura Vou preparar umas torradas para acompanhar Em um recipiente eu adicionei 2 colheres de sopa de azeite 1 colher de chá de orégano Vamos misturar bem Depois vou pincelar em fatias de pão francês Mas você pode utilizar os pães de sua preferência Vamos levar ao forno com o grill ligado Até dourar bem Quando você notar que já está fervendo Você vai provar Para ver se está bom de sal Feito isso Adicione cheiro verde a gosto Misture bem E você vai deixar ferver em fogo baixo Por 5 minutos Façam aí na casa de vocês E depois me contem aqui nos comentários O que vocês acharam dessa receita Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão adorar Quero aproveitar e mandar um beijão especial Para todos vocês nossos seguidores Que nos acompanham Obrigado por todo o carinho que vocês direcionam a nós Um beijão especial no coração de vocês Eu decidi finalizar com mussarela Porque como vocês sabem Eu sou apaixonada por queijo Mas é completamente opcional Esse caldo ele é muito versátil Você pode consumir com as torradas Que a gente ensinou aqui Pode também adicionar bacon Ou mais calabresa Ou trocar os legumes Adicionar repolho Comer com pão É uma delícia Olha a cremosidade que fica É muito gostoso E olha como ficaram lindas as nossas torradas Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar muito uma meia aí pra mim Deixar o seu comentário Compartilhar com todos os seus amigos Eu sou Silmara Amorim Aqui da Top Cozinha Obrigada por nos acompanhar Fique com Deus E até a nossa próxima receita Um beijão pra todos vocês